Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou um homem que se torne. Eu sou um homem que se torne. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Ham. Yn. O que você quer? Sim, vamos para a camada. Vamos para a camada. Vamos para a camada. Certo, vamos para. Eu sou um pouco diferente. É ruim. Seguro, o que está acontecendo. O que está? Isso também. Não está. Dicu, é? É. É,吉... 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 É... É... É, que não seja... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é muito bom. Mas isso é isso. Isso é isso. Isso é isso. Porque isso, hoje é dia daqui. Isso é isso. Vocês são todos eles que estão aqui. Então, eles são todos eles que estão aqui. Todos eles já estão aqui. Eu acho que eles estão aí. Eu tenho um dinheiro que isso aqui. Sim. Sim, sim. Eu acho que ele não tem nada. Ah, eu sempre gostei上da! Sim, acho muito bom, sim! Achei para que não tenha nada mais. Você tem o almoço deぐá, com a todo tipo de coisa. É um almoço de um almoço. Sempre que eu pude a ganhar dinheiro, não está manochina. Então pensando em pessoalmente não há isso. Mas não é nada disso aqui. Mas não tem nada. E aí é um almoço para o almoço da nossaМar. Mas tudo bem, não tem nada. Que é uma similar coisa que você quer. A gente estáformando um переatório e estivesse passando um tempo, muito bom. A gente ainda tem mais dinheiro com isso, mas... Muito bem... Muito bem. Não há um tempo quando o time e o tempo em chegaram juntos. Muito bem, tudo bem. Você já estávendo um lado que não há um lugar universal. Exatamente. Sim, sim. É um bom. É muito bom. Obrigado. 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 Foi tudo isso. Como foi? Foi tudo isso. Foi tudo isso. Eu não sei ter uma chance de ter a oportunidade. Eu tenho um acento. Eu tenho um acento. Eu tenho um acento. Tchau. Obrigado. Obrigado.